Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sentil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos, e presentes não são promessas. E começa a aceitar as suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se levam anos para se construir confiança, e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram esfoliar. Aprende que não temos que mudar de amigos, se compreendermos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você, podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida, são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos, com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes, tem influência sobre nós. Mas nós, somos responsáveis por nós mesmos. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas onde está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. Aprende que ser flexível, não significa ser fraco, ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis, são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes, a pessoa que você espera que o chute, quando você cai, é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade, tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve, e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais nos seus pais em você, do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança, que sonhos são bobagens. Poucas coisas, são tão humilhantes, e seria uma tragédia, se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso, não te dá o direito de ser cruel. Descobre, que só porque alguém não o ama, do jeito que você quer que ame, não significa, que esse alguém não o ama, com tudo o que pode. Aprende, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem, como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes, você tem que aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar atrás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe, depois de pensar que não se pode mais. E com o tempo você aprende que realmente a vida tem valor, e que você tem valor diante da vida. Pelas ruas da cidade, pessoas andam, não vai e vem. Não vem cair à tarde, com os seus passos, como reféns. De uma vida sem saída, vida sem vida, o mal não vem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber. E onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer Que há sempre um novo dia, cada dia, em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura Pra encontrar nas luzes que se acerrem, um brilho eterno. E dar as mãos e dar de si além, do próprio gesto. E descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê. Há sempre alguém querendo, uma esperança, sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo, de ser, de ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura Pra encontrar nas luzes que se acerrem, um brilho eterno. E dar as mãos e dar de si além, do próprio gesto. E descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Cada rosto é um espelho de um desejo, de ser, de ter. Talvez, quem sabe, por essa cidade, passe um anjo. E por encanto, abra as suas asas, sobre os homens. Me dê vontade de se dar aos outros, sem medida. A qualidade de poder viver, vida, 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 vida. A qualidade de poder viver, vida, 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 vida